Na saca do rio, nas marcas do rio Mearim, se for direto aí, mano, na frente a gente vai fazer essa. A entrada do vidro é que você vem aqui, nesse pedro aqui, ó. O cara vai andando aí, ó. Certeiro. Dali o cara dá um quilo de espingada de sal na gente. E que? Não vou sozinho. Caculo vai comigo. Caculo vai na frente, né? É. A Silovácula ficou com o Marquê, eu acho. A casa do Marquê, as margens do rio Mearim, todo mundo aí, ó. Casinha tudo bonitinha, presta atenção, olha, rachando. Rachando? É onde? Tá rachando. Será que eu não tenho só a vida do futuro, né? É, a terra é pergona. Olha só, a terra é pergona. Olha só, a terra é pergona. Vem lá, a terra é pergona. Olha só, vem lá, vem lá. A gente veio aqui pra genteроде de um bicho. Tá com aquele bicho, tá? Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Aqui o cara não quer um habitado de ele concentrar aqui, não sei até, é o bicho que gava isso, né? Não, né? Ele fica falando. O bicho, tá com as coisas. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. A gente vai fazer o Google Maps. Que maneiro. Que maneiro, né? Não, não é mesmo. Direitos autorais. Será que esse cara não vai estar voltando? Tem, sim, mas não tem fila. Tem fila, não tem saída? Nem que seja o rio, mas a gente vai encontrar o fim. A gente já andou cento e trinta e quatro quilômetros. Veja até onde chega. É mesmo? Uhum. Bora nessa rua esquerda. Tem que pegar essa esquerda aí. Se for direto vai dar no rio, tenho certeza. Direto já é. Aí, bora ali. Isso aqui tá roda. Tá com medo de quem, pô? Não, aí não tem saída não. A gente dá ré. Aí tá com medo. Só tem um mapa fluido. Como a gente fala que a gente tem que encontrar alguém. É, isso daqui não é linha. Isso daqui é arari. É linha não. Pode parecer, mas não é. É arar. Arari. Cadê a melancia? É rosa. A gente já olhou tudo aqui, menos melancia. Olhamos tudo. O que a gente mais olhou foi viado. Festa da melancia. É pra ser festa do viado. Festa da melancia de noite. É, porque aí só você encontrou viado. É viado da informação. É viado no restaurante. É viado na sorveteria. É viado dentro do carro. É uma viadagem sem fim. É. É, garoto. Manda um alô aí, vagabundo. É só balançando a cabeça que nem calando. Tem um fecho de bola no pescoço. Tudia uma vez. É. A gente tá pensando que ele é um rapper. Acho que ele é rapper. Acho que a gente não sabe onde é que a gente tá indo. Lá no final a gente vai ter que pegar a esquerda aqui. O meu botão do céu da cidade. Já sei o talul já saia? Dá pra fechar os vidros? Já sabe onde é o sindicato dos trabalhadores. Mas é rurais. Um litinho todo no vidro espelhadinho. Ah, não. Aí, a morte das pambas é aqui, ó. E o golfe também. É, golfe é aqui. Pra que morra é pular daqui. Prefeitura de Arari, o futuro é agora. O futuro é aqui. Prefeitura de Arari, o futuro é aqui. Era mimar ramar, né? Ele colocou o futuro é agora. Ah, é? Mimar, mano. E a tema da tensa correnta? Olha aí como é que é a praça na frente do banco. Pra ver se é mais bonito que é a praça na frente da igreja. O cara tem que frequentar aí o banco na igreja. Isso é grande pra educação. Isso é grande pra educação. Isso é grande pra educação eu não gosto. Casa amarela, com as portas azuis, filmando. Gosta tudo pro povo aí que não sai de casa. É. Quem não sai de casa aí, gente, olha. Isso aqui nunca foi em Arari, veja como é uma cidade plana. Tem uma madeira. É. A igreja principal da cidade. Quer filmar? E agora tu filma a festa quando tá pegado. Como tá um negocio, um frego. Tá certo? Pegado. e só o que? o pessoal olha assim e o cara filma esse cara aí e a gente mora no interior e a gente só do interior se alguém perguntar esse é do Google Maps a gente tá filmando aqui pro Google o que é Google? é, passa a marcha do carro do automático doido ele tá pensando que carro dele é automático é igual o Mustangzão lá lá 5.0 o Mustangzão só dando volta aí é igual aquela morena do outro lado é de verdade e aí e aí só de pegar esse sol, que lindo ele vai fofocar o motor desse Mustangzão não é? o calor desse é primeiro a segunda primeiro a segunda o carro desse você não tem que botar pra correr não tem que botar gelo no radiador então a gente mora aí aqui o sol é de verdade eu acho que aqui a gente tá dez quilometres mais próximo do sol não não é 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 Vai ter um show hoje aí, ó, um pó com armadilha, daquele cantor, olha o nome dele, Gumberlino Neves, né, não é esse, Gumberlino Neves? Esse é o BMF, o máquina da praia, olha aqui essa linha pra cá, a praia é, pode pegar a esquerda, a direita, a ponta da moto, quer a saída? Já que é embora é pra ir mesmo, é pra ir embora, vai embora, e uma melancia feita de melancia só foi assim, né, que é de berra, tá? Vai, 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 vai. E aí